Oiê! Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de doce de leite muito fácil e muito rápida e que leva só dois ingredientes ou três. Vamos lá? Pra fazer o doce de leite você vai precisar deixar de molho a castanha de caju e é importante que essa castanha de caju seja crua, tá, amigues? Porque se você usa a castanha de caju torrada, ela já perdeu boa parte dos óleos ali, tá? Então ela não é de boa procedência, é mais legal que você use uma castanha de caju crua mesmo. Deixa ela de molho por umas quatro horas com algumas gotinhas de limão ou então de vinagre. É importante essa substância ácida pra liberar os fitatos que estão presentes nas oleaginosas. Se você não tem quatro horas pra deixar de molho, você pode cozinhar então elas por 30 minutos também que vai dar certo. Feito isso, você vai lavar essas castanhas, vai jogar essa água fora, vai lavar. Em uma panelinha você vai colocar meia xícara de açúcar de coco e meia xícara de água e esses ingredientes eles não podem ser substituídos. Vai levar pra aquecer por um pouquinho, não precisa reduzir essa calda, só pro açúcar derreter mesmo e vai bater em um processador ou até no liquidificador as castanhas que ficaram de molho, mais essa caldinha de açúcar de coco. Bate bem até que fique um doce de leite bem cremoso, bem homogêneo. Se o seu ficar líquido demais pro seu gosto, aí você pode levar pra uma panelinha e reduzir ele um pouco mais pra que ele fique mais espesso, tá? Sem problema algum. Lembrando que depois que ele ficar gelado, ele também vai dar uma engrossadinha maior. Como essa calda de açúcar, ela tá quente, é bem importante que depois que você fizer esse processo de bater no liquidificador ou no processador, você bata o doce de leite com um fuê ou até com a batedeira pra resfiar ele e também pra incorporar a ar. Porque se você só deixar ele esfriando assim, ele vai criar aquela película por cima, sabe? E essa película, depois quando você for mexer ele, ela vai deixar o doce de leite cheio de gruminhos e não é isso que a gente quer, né? Então depois você bate ele com o fuê até que ele fique bem cremosão e bem frio e aí você pode consumir como achar melhor. Tá pronto o nosso doce de leite. Eu espero que você faça, que você goste e depois você vai me contar aqui embaixo o que você achou e quem que vai fazer esse doce de leite aí pra você. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.